Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do 365 Tips. Esse, por incrível que pareça, é o vídeo já de número 207. Bom, se você é novo aqui no canal, a gente gera muito conteúdo sobre equipamentos para atividades ao ar livre de uma forma geral. Então faça logo sua inscrição e não se esqueça de ativar o sininho. Bom, mas vamos falar sobre as Duffel Bags, que é o objetivo do vídeo de hoje. Duffel Bags são essas bolsas grandes, diversos volumes diferentes. Só da Cito Summit, que é a marca dessa daqui, a gente tem de 45, 65, 90 e 130 litros. A ideia das Duffel Bags é você utilizar para expedições, para viagens de carro ou até viagens normais de avião por aí. Enfim, mas o objetivo principal é ser uma bolsa grande, resistente, super robusta, em que você possa colocar todo o seu equipamento aqui dentro, sem se preocupar muito com a organização. Eu uso muito para viagens de carro. Gosto de utilizar porque eu tenho aquele bagageiro do lado de fora, em cima do carro, então eu coloco uma dessa de 130 litros e uma de 90 junto. Então eu organizo todo o equipamento da família inteira e ainda vai o equipamento de filmagem. Então são muito versáteis, têm diversos pontos de fixação e diversas configurações de uso das alças. Você pode usar como se fosse uma grande mochila, no caso dessa aqui. Você pode usar as alças como se fosse uma bolsa de tiracolo ou utilizar normalmente segurando por aqui. É claro que a ideia desse vídeo, como você bem sabe, aqui no 365 Tips não é fazer um review completo e aprofundado do equipamento, mas sim dar uma visão geral das Duffel Bags, no caso de diversos equipamentos, mas hoje das Duffel Bags. Bom, se você tem alguma curiosidade ou quer saber um pouco mais sobre Duffel Bags, deixe um comentário aqui para a gente e, como eu disse no início do vídeo, não deixe de fazer sua inscrição aqui no canal. Um abraço e até amanhã!